Olha aí pessoal, voltei hoje aqui, ó Um motorzinho aqui, ó, desmontado De uma videoprinter da Sony Um aparelho de médico, é do meu trabalho Não pego esse tipo de coisa aqui Uma videoprinter, equipamento fotográfico pra endoscopia E outras coisas, outra som O que aconteceu? Entre esse coletor aqui, ó Do motor Essas linhas do coletor do motor Vou botar de lado Tava todo no recorcer, coitado Deve ter dado um calo aqui no coletor E começou a comer Essa escova aqui E ficou tudo zoado aqui, ó Então o que a gente vai fazer? Dá pra recuperar o motor? De repente até dá Vou usar uma tecnicazinha aí Que um amigo meu me ensinou muito tempo atrás A gente vai dar um passe nesse coletor aqui, ó Pra acertar ele Ele tá todo laminado Então ele vai comer isso aqui de novo Vai entranhar Carvão aqui dentro E vai encurcir o coitado de novo Eu não sei nem como é que não destruiu o drive Da videoprint Então vamos botar aqui Pegar uma lixazinha 600 Extremamente fina Ligar a micro-retífica E devagar acertando E devagar acertando E aí E aí Amém. Tá quase ficando bom. Aí ó, como é que acertou, ficou certinho agora, não tá mais com calo entre um ponto e outro, então ele não vai mais comer, vou te depois tirar esse eixo aqui, botar na ultrassom pra limpar bem ele e remontar o motor, botar essas peças que estão todas zoadas, sujas, de carvão, e botar lá, fechar a videoprinter e beleza, tecnicazinha aí ó, já dá pra recuperar um monte de coisa aí ó, e pra te falar a verdade, por mim até compraria um novo, mas vai demorar muito tempo pra chegar, então, se der pra recuperar esse motor aqui, eu fiz uma análise aqui, não tá tão gasto, foi infelizmente um azar aí que o cliente teve, que esse motor aqui fez um calo no coletor e saiu zoando tudo aí, pode só remontar, uma tecnicazinha aí ó, pra poder, quem tiver com dificuldade, só dar um passo aqui no coletor, acertar ele, na micro-retífica, aqui na Grêmio, e ó, montar e correr pro abraço, valeu galera, bom carnaval aí pra todo mundo, e até a próxima E aí E aí E aí E aí E aí E aí